MÚSICA 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 médio. Como é que essas informações nesses últimos governos do IBE pra cá, em relação a eles mexeram com a educação, como é que é a educação na Colômbia? Bom, é... É que tem diferença também. Tem políticas do Prefeitura de Medellín, a Prefeitura de Cali, que tem políticas de educação, de formação com a cidadania, mas não é uma política nacional. Você sabe que Medellín tem uma mudança, que é significativa, que todo mundo está olhando o que está acontecendo em Medellín, que depois da guerra de narcotráfico, depois da morte de Paulo Escobar, e depois de uma guerra também muito dura contra outro chefe de narcotráfico, agora tem parques de bibliotecas, tem muito apoio à cultura. não é uma educação só da academia, mas uma educação das artes, da produção de artes, e ainda falta muito, mas é um grande esforço que se está fazendo desde esta administração, o prefeito que temos agora, o prefeito de administração anterior, que aposta na cultura, e acho significativo que a América Latina também comece a apostar na cultura, como uma revolução para uma transformação social. então, o projeto de Uribe, que teve continuidade nesta nova terça de violência, não conseguiu destruir essa força nas comunidades que você está falando de ver aí, uma prefeitura que está apostando numa cultura, num aspecto mais popular, quer dizer, consegue manter uma autonomia em relação às políticas do governo central? Tem, tem uma autonomia, de fato, Medellín, sendo uma cidade de 2 milhões de habitantes, tem o orçamento da cultura mais alta da América Latina. Tem, parece isso. Então, tem um trabalho interessante, Cali também, mas olhamos que naquelas duas cidades era onde também estavam os principais problemas, o cartel de Cali, o cartel de Medellín, e o investimento tinha que ser muito maior. É, o que demonstra uma América insurgente, nós não podemos colocar separados de países na América Latina sobre uma tarde comum ou uma tarde específica. Nós temos sempre a força do povo, uma multiplicidade étnica, conforme o Reinaldo Santana estava aqui comentando, e eu queria passar para o Reinaldo Santana, um aspecto que o Merria nos comentou no intervalo, que de uma certa forma, ou bastante, está participando também desse programa, atrás das nossas câmeras. Sobre a África, quem, o processo revolucionário cubano, Reinaldo Santana, ele teve, trouxe para a América Latina uma força que vem da África. você vê a arte cubana, toda a expressão da música cubana tem uma grande herança africana. Como é que você vê isso repercutindo do ponto de vista da influência que Cuba trouxe para a América Latina nos décadas de 60 para cá, do México, a terra do povo, em relação a essa matriz africana? Bom, eu acho que tem, aí tem um caráter muito interessante. A Cuba não trouxe, a coisa estava ali. É só você ver, o Tano, o que é o Tano? É um objetivo essencialmente africano. Ah, não tem negros na Argentina? Tem, estavam ali escondidinhos. No Brasil, nós temos, além das religiões de matriz africana, que mantém a cultura africana, cada família tem uma história africana que não sabe que essa história é africana. E o brasileiro, a cultura negra, ela sempre permeou e combateu o racismo de sua forma, de sua abrangência. O que Cuba traz para as Américas é a vocação para destruir paradigmas, sem avaliar dentro de Cuba. por que que eu falo isso? Cuba tem um grande problema racial dentro do país. Existe em Cuba o racismo exercido pela mestiçagem. Os mestiços cubanos, eles têm um racismo com os negros cubanos. é fácil de você ver que os chefes de Estado cubano, você não tem nenhum negro. E sim, mestiço. É uma velha história do socialismo. Vamos resolver primeiro o choque social, a luta de classe, depois a questão racial. Cuba, você tinha a grande influência dos escravos. se você não resolve, não mete o dedo na ferida e resolve lá, e Tchê falava muito claramente sobre isso, quando ele chega no ponto e que ele vê que a população negra do ponto exercia uma revolta, e uma revolta interna das etnias africanas, isso que Tchê não conseguiu entender, porque nas Américas nós combatemos o racismo é do negro para o branco. Ou do índio para o negro, do índio para o branco. E quando ele chega no Congo, ele vê a questão das etnias dentro da própria etnia negra. Guerras seculares, coisas que nós latino-americanos não estamos preparados. Eu sou negro latino-americano, eu não sou africano, então eu não posso entrar no discurso de discutir as questões seculares da guerra do reino do Congo contra o reino da Etiópia. Ou dentro do reino do Congo, Choque, Lingala, Umbundo, Quimbundo, eu não posso discutir, porque o único reino que unificou todas as essas etnias no reino do Congo foi o reino de Rainha Zinga, que foi em 1800 1848, 1842. Então, nós não temos uma discussão e o Che, quando ele se depara com esse processo, ele depara com uma revolução contra o imperialismo e se depara com uma revolução dentro da revolução. é um filme que discute muito isso, que é Tiros de Ruanda. É uma revolução dentro da revolução e você não consegue instaurar um Estado essencialmente porque era um Estado monárquico. As pessoas, o africano é essencialmente monárquico. Ele se organiza como primeiramente você tem as organizações oficiais e agora as organizações tradicionais. Todos eles têm um griot e um soba. O soba é o líder daquela região por nascimento. O griot por nascimento. O griot é o patriarca das leis, é quem segura as histórias e as leis do povo e o soba, o líder regional organiza aquela população. Então, a África ela é monarquista. Então, nós temos uma África conversando com a democracia e ela ainda tem um pensamento monarquista. Então, das contradições e olha que eu já visitei nove a dez países africanos e a contradição é muito grande e a diferença do negro latino-americano para o negro africano ela é muito grande. Eu acho que assim, então são coisas que a gente mergulharia muito mais na cultura africana que essencialmente passa pela educação que eu acho que a gente também tem um loco de discutir muito isso. Obrigado, Reinaldo Santana. Eu vou terminar esse segmento com a contribuição do professor Vinícius que possa comentar os aspectos que o Maia e o Reinaldo Santana apresentaram nesse segmento e já adiantando para os telespectadores que no próximo programa nós teremos a consul da Bolívia presente como se inseria a questão e vão dar uma outra dinâmica ao programa discutindo a América Latina ampliando e aprofundando essas questões. Passando agora para o término do programa o professor Vinícius. É, eu também acho que o socialismo chamado socialismo real ele um dos grandes erros talvez até o erro fundamental foi não levar em conta as diversidades dentro de cada de cada país né ou seja e ele quis impor de cima para baixo um modelo socialista que saísse da União Soviética e atingisse todos os países né antes do mundo e isso não deu certo eu acho que o socialismo tem que ser antes de tudo democrático e ser democrático significa é que tem que dar a autonomia e a a que o socialismo vem de cima de baixo para cima e não de cima para baixo né e de baixo para cima significa é a cultura local as culturas locais tem que ser protagonistas né aí a cultura indígena a cultura negra a cultura também que veio lá da Europa né ou seja na turística vamos jogar em lixo o Moza Beethoven o monselheiro europeu o monselheiro americano né o que o que nós temos que levar em conta é que nós não podemos mais sermos colonizados ou seja isso aqui não pode ser mais colônia nem a América Latina nem a África nem qualquer país né do mundo atual né então para evitar isso eu acho fundamental é que esse socialismo e toda essa democracia surge de baixo para cima ou seja que se empatize o que o Rúlio está falando na questão do de de Merelin né que se empatiza a cultura local ótimo obrigado 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 telespectadores em assistir o nosso programa vamos encerrar o programa agradecer a participação do Rúlio Maia do Reinaldo Santana que são participantes do grupo do professor Vinicius e e esperamos aqui que vocês também possam assistir online esse programa pelo endereço www.tvcrio.org.br até o próximo programa tchau Obrigado.